Papai Noel! Que, que, papá! Que Papai Noel? Eu sou o Gwint! Gwint, mas você tá com a roupa do Papai Noel! Sim! Mas você trouxe meu presente? Nesse ano eu queria ganhar um milhão de inscritos no canal! Um, um, um milhão... É... Um milhão de inscritos no canal? É, é, sim, sim! Mas antes, eu quero comer um pouquinho, eu tô morrendo de fome! Tem um pouquinho ali! Aqui! Papai Noel, eu imaginava que ele já era diferente! Papai Noel guloso... Calma aí, você vai se gasgar! Nossa, Papai Noel guloso, eu pensei que não era assim! Tchau! O que é o papelzinho pra limpar? Olha, o que é papelzinho pra limpar? Papai Noel guloso, pás! Papel não precisa! Foi os maiores milhos que eu consegui. Milho? Aham. Tá aqui, Luísa. Todos os seus presentes por ter se comportado tanto no canal. Pode abrir o olho. Ah, papai, eu não pedi milho, não. E esses daí foram os maiores milhos que eu achei. Não existe milho maior do que esses. Não é milho, é um milhão inscrito, papai noel. Tá aqui na cartinha, você pediu um milhão. Só mal criada, mal agradecida. Criança. Você vem aqui na minha casa, come toda a minha comida que eu preparei pro papai noel. Ainda me dá milho podre, nem me dá um milho bom. Você é muito mal agradecida. Ai, Luísa, agora eu não vou conseguir mais meu um milhão no canal. E aí, pessoal, você acha que eu escrevo mais uma caixinha pro papai noel verdadeiro? Será que ele traz? Porque esse não é o papai noel verdadeiro. Esse é o Luísa vestido de papai noel. Aqui, Luísa, seus milhos. Não precisa, não precisa. Acabou. Gostou da brincadeira, pessoal? Se gostou, se inscreve no meu canal e deixa muito like. Eu não gostei porque eu ganhei milho podre. Mas com muita força, você se inscrever, né? E a gente vai te seguir um milhão no canal. E meu sonho vai ser realizado, né, Gwyn? Tchau, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Êêêêê!